Olá estudantes, sou a professora Ana Lúcia e hoje trago para vocês uma aula de arte para os alunos do primeiro ao quinto ano. Seguindo a série de aulas que a gente tem assistido sobre espaços culturais, hoje a gente vai falar sobre museu. Na primeira aula dessa série a gente falou sobre os espaços culturais, vimos o que é espaço cultural. Na segunda aula da série de espaços culturais, a gente falou um pouquinho sobre as galerias de arte, onde vocês puderam ver os trabalhos de alguns alunos da rede. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre museus. Vamos lá para a nossa viagem e hoje nós vamos visitar alguns museus. Então, o que é um museu? A gente já tinha visto na aula de galeria a diferença entre museu e galeria, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre realmente o que é um museu. É uma instituição que são sem fins lucrativos, não tem o objetivo de ganhar dinheiro. Que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo. Conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural. Que são abertas ao público, a serviço da sociedade. Então, a gente tem aqui uma foto da parte interna de um museu antigo. Então, vamos conhecer alguns museus aqui do estado de Pernambuco? Vamos lá? O primeiro museu que eu trouxe para vocês hoje é o Museu do Instituto Histórico de Jaboatão, que fica aqui no nosso município. A gente falou um pouquinho dele quando a gente falou sobre espaços culturais, porque o museu é um espaço cultural. Só a gente falou bem rapidinho e hoje eu trouxe um pouquinho mais detalhes sobre ele. Então, na primeira parte, quando a gente falou um pouquinho sobre ele, eu só mostrei a foto externa. Hoje eu trouxe uma foto interna do museu. Esse museu também é conhecido como Museu do Afeto, que a gente já falou anteriormente. É uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem, por fim, estudo, discussões, investigações e explorações científicas. Concernente à história geográfica, etnográfica do Brasil, de Pernambuco e, principalmente, resgatar a cultura e a história do nosso município de Jaboatão dos Guararapes, preservando nossa memória para gerações futuras. Esse museu, ele fica no centro, em Jaboatão Centro. E, como eu falei na aula anterior, ele é conhecido como Museu do Afeto, porque muitas das obras que são expostas lá foram doadas pelos próprios moradores do nosso município. Nós temos aqui o Museu do Estado de Pernambuco. Esse museu é um museu histórico. É a ex-residência do Barão de Beberibe, do século XIX. Possui um acervo com peças importantes do período colonial e também do período holandês. Lá temos painéis da Batalha dos Guararapes e dos Montes das Tabocas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho sobre a história da Batalha dos Guararapes e dos Montes das Tabocas, esse é o lugar para conhecer depois da pandemia. Nós temos aqui o Instituto Ricardo Brenan, com uma arquitetura que vai te fazer viajar até um castelo medieval. É um castelo belíssimo. Lá, esse castelo fica em uma área verde, que dá para relaxar. Tem muitas peças que Ricardo Brenan colecionou. Possui a maior coleção do pintor Franz Post, fora da Holanda. Lá nesse museu, você vai encontrar vários quadros de Franz Post, que contam a história da colonização do Brasil. Assim que os exploradores chegaram aqui, esse Franz Post foi enviado, na época não existia como estar fotografando, não tinha tecnologia para que isso fosse registrado. E o objetivo de Franz Post é de ter vindo aqui para o Brasil, ele veio e foi para retratar como era e mandar lá para o rei, para ele ter uma noção de como era o Brasil. E essas obras estão lá, fora da Holanda. A maior coleção desse quadro de Franz Post está aqui, no Instituto Ricardo Brenan. Também tem muitas réplicas de esculturas famosas da arte moderna e a maior coleção de armas bancas do Brasil. Então, vale a pena conhecer o Instituto Ricardo Brenan. Temos o Museu da Abolição, esse museu é muito importante. É um casarão que fica num sobrado na Madalena. A missão desse museu é super importante, porque ele preserva a memória, valores históricos, a arte e a cultura dos afrodescendentes. Então, nele você vai encontrar... Eu fui com meus filhos lá visitar, também já tive um passeio com meus alunos. E é muito bonito e, assim, muito interessante conhecer essa história. Porque é a nossa história, a história dos nossos antepassados. E lá você vai encontrar, tem uma parede enorme com várias palavras de origem africana que influenciam a nossa língua. Lá eles têm instrumentos, jogos africanos, instrumentos africanos, oficinas. No dia que eu fui, estava tendo uma oficina de turbante. A moça que estava lá fez um turbante lindo em mim. Eu fiquei me achando. Então, assim, acontecem muitas atividades muito interessantes, contando a história e a cultura afrodescendente. Então, vale a pena também conhecer. Museu do Recife, que fica no Forte das Cinco Pontas. Ele fica instalado no Forte das Cinco Pontas, de 1982. Abriga um acervo de documentos importantes para a preservação da história do Recife. São mais de 255 mil imagens. 2.560 títulos entre livros e revistas. 1.898 peças digitalizadas. 146 azulesos do século XVII ou ao XIX. Imagem de santos pertencente à Igreja dos Martírios, que foi demolida. E é um espaço para visitação, pesquisa e realização de eventos e atividades culturais. Inclusive, eles sempre oferecem oficinas. E essas oficinas são gratuitas. Agora, no mês de agosto, aconteceu uma série de oficinas. Se vocês quiserem participar dessas oficinas, é só seguir o Museu do Recife no Instagram ou no Facebook, vocês vão poder saber as datas dessas oficinas, quais são as oficinas que vão ter, com toda a segurança, todos os protocolos que eles seguem lá, o número de pessoas que entram é reduzido. Então, vale a pena também conhecer e participar. O Museu do Cario do Sertão, fica no Recife, um dos mais modernos centros culturais do Brasil. Inaugurado em dezembro de 2013, fica localizado no coração do Centro Histórico do Recife. Conta com exposição permanente sobre o Rio São Francisco, oficinas de instrumentos musicais, estúdios de gravação, além da obra completa de Luiz Gonzaga. Também é um lugar belíssimo para se conhecer e para conhecer a cultura nordestina. O Paço do Frevo. O Paço do Frevo, ele fica localizado ali também no Recife, justamente no Recife Antigo. Além de expor conteúdos e linguagens diversas para manter vivo o ritmo do frevo, ele promove oficinas e apresentações musicais regulares em quatro pavimentos de atividades, oferecendo aos visitantes a possibilidade de experimentar o Carnaval Recifense durante todo o ano. Se vocês pesquisarem na internet, no Google, visita virtual o Paço do Frevo, vocês vão achar lá um linkzinho, se vocês fizerem essa pesquisa, que vocês vão poder entrar virtualmente e conhecer todos os espaços. Lá existem quatro andares. Essa foto aqui é do último andar, o quarto andar. Vocês vão, através desse link, vocês conseguem entrar em todas as salas do Paço do Frevo, vocês conseguem ir subindo, andar por andar, e no último andar, vocês conhecem esse espaço, lá fala também sobre as atividades que acontecem. Então, se vocês quiserem conhecer de perto, vocês podem, da sua casa, fazer uma visita ao Paço do Frevo. Pesquise no Google Visita Virtual ao Paço do Frevo. A Caixa Cultural Recife, que também fica no Recife Antigo, abrigou durante muito tempo a Bolsa de Valores do Estado de Pernambuco e Paraíba. Hoje, abriga a Caixa Cultural. Seu chão é de vidro, mostra um sítio arqueológico que data da época da colonização holandesa. Louças de porcelana, cachimbes e até ossos já teriam sido encontrados lá. Nesse espaço, também, vocês vão poder participar de oficinas, exposições, peças antigas. Vocês podem conhecer, lá ainda tem um cofre bem antigo, da época, dessa Bolsa de Valores. É um espaço muito bonito para se conhecer também. Desafio da aula de hoje. Então, já que a gente está falando de museu, de preservação da história. Existe um museu, que é o Museu da Pessoa, onde lá você vai conhecer a história de algumas pessoas comuns. Então, você também pode fazer a preservação da sua própria história. Então, eu tenho dois desafios aqui que vocês podem escolher o que fazer. Eu tenho em casa uma caixa que eu chamo de lixão. Mas, na verdade, de lixo não tem nada. Onde eu guardo pequenos objetos que eu quero guardar de lembrança. Eu tenho um sapatinho dos meus filhos, eu tenho uma meinha, eu tenho uma roupinha de quando eles eram bebês. Eu guardo uma chupetinha. Tenho alguns cartões. Coisas que são lembranças da minha família. Então, vocês podem produzir uma caixinha. Pegar uma caixa de sapato, decorar e colocar caixa de história. Caixa da história pessoal. E nessa caixa, vocês podem guardar coisas que vocês querem guardar para os filhos. História que vocês querem que as pessoas conheçam no futuro sobre vocês. Outra sugestão de desafio, se vocês não quiserem fazer a caixa, vocês podem escrever um diário. Então, vocês podem pegar um caderno que vocês já tenham antigo. Ou se vocês tiverem um caderno que ainda não usaram, vocês podem fazer uma capa bem bonita e escrever a palavra diário. E para que serve um diário? Para contar a nossa história. Registrar diariamente as coisas que vão acontecendo ou eventos importantes na nossa vida. Então, vocês podem reservar esse caderno e começar a registrar a sua história pessoal. e essa história vai ficar guardada para as futuras gerações. E até mesmo para vocês lerem no futuro. Interessante. Gostaram do desafio de hoje? Então, escolham. Ou vocês podem fazer os dois ou vocês podem escolher. Fazer uma caixa onde vocês vão colocar a história de vocês, guardar objetos pessoais importantes para vocês. Ou vocês podem produzir um diário com o caderno que vocês tenham aí em casa. Então, um dos desafios. Vocês podem fazer e preservar a história. E não esqueçam, façam lá a visita online ao Passo do Frevo. Eu espero vocês na próxima aula de artes. Até mais. Encontro vocês na próxima aula.